Música Poucos e anos Clamamos a ti Buscando a tua Mais pura função Uma promessa de Deus para nós Que seguimos com dedicação As lutas não foram poucas Dores e mágoas Sofremos Mas tu és digno Tu és o Senhor Tu és digno de todo louvor De tua glória De todo louvor Entrego minha vida A Cristo o Senhor Tu és glória De todo louvor Tudo pertence a ti A Cristo meu Senhor As lutas não foram poucas As lutas não foram poucas Dores e mágoas Sofreremos Mas tu és digno Tu és digno Tu és o Senhor Tu és digno de todo louvor A Cristo o Senhor A Cristo o Senhor Que te és digno de todo louvor Entrego minha vida a Cristo o Senhor Tu é a glória, teu amor Tudo pertence a ti Cristo meu Senhor Entrego minha vida a meu Senhor Sempre te seguirei Onde quer que eu for Onde quer que eu for Te adoramos Glorificamos a ti Jesus Pra sempre Seja prato a ti Senhor Aleluia Se me exaltar tu és Glorificado és Pra sempre Amém Amém